Após anúncios, a polícia com a equipe da Rotam foi até a Rua Perdice no conjunto Neibrague e Maringá e abordou essas três mulheres. Até então elas não tinham passagens pela polícia, mas agora a casa caiu. Foram pegas com 24 porções de maconha fracionadas e 140 gramas em tablete. Elas admitem seriam usuárias e a droga seria somente para uso próprio. Outra coisa incomum é que as três têm pessoas próximas presas e no dia seguinte iriam visitá-los. A polícia encaminhou as mulheres e a droga para a nona SDP e o tenente Rodrigues nos conta mais detalhes da apreensão. Efetuamos uma equipe Rotam efetuando patrulhamento no Neibrague. É uma residência já conhecida como ponto de venda de drogas, já constando com denúncias 181 também, ressaltando a participação da população. Acabamos visualizando essas três moças e no momento da abordagem elas tentaram se evadir para o interior da residência, foram contidas e dentro da residência foi encontrada toda aquela maconha devidamente preparada já para a venda. Elas alegam ali para a nossa equipe que é tudo por uso. Essa aí é a desculpa de sempre, mas todas as três são mulheres de presidiários, estão atualmente no sistema prisional. E pelo fato de hoje ser sexta-feira e amanhã ter visita, ao que tudo indica elas compraram essa droga hoje, já estava devidamente embalado para talvez entrar com elas ali introduzidas nas partes íntimas amanhã durante a visita. Inclusive tem provas ali com cartas ali dos supostos namorados delas. Elas têm um contato, cada uma tem um contato com um certo preso do CCME da PEN e muito provavelmente essa droga seria levada para o sistema prisional. Legenda Adriana Zanotto